E fala galera, beleza? Voltou na área e dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje no feriadão de 7 de setembro, espero que você esteja aproveitando o seu feriado e mano, feriadão não significa que não teremos vídeo de jogo aqui mano, teremos sim vídeo de corrida aí ó, e é o seringuinte, mas deixa eu ver uma coisa aqui mano, que até agora guys, eu não achei escapamento, tudo bem que seringuinte é o seringuinte, não seria né, mas eu não vi aqui ó, não tem escapamento mano, tá ligado? Tipo, não apareceu pra eu trocar os escapes, tá ligado? É esse carro que não dá pra trocar o escape ou tipo, sei lá, tá bugado meu jogo? Bom, sei lá, mas vamos correr contra o Sherry, um sprint isola né, começando já com o sprint, mano galera, olha o vídeo de hoje de Midnight Club foi um negócio tenso viu, então se você não viu, passa aí no canal, se tá lá é isso mano, pra fazer a thumbnail né, mais fácil aí é o seguinte mano, a gente tava lá jogando velho, e hoje foi correria lá, hoje foi correria velho eu tirei rapidinho só pra fazer a thumbnail provavelmente você não entendeu nada né, você que tá assistindo né, deve ter olhado e falado mano olha o Midnight Club aqui de novo não, é sério, é sério, não, o negócio hoje foi embaçado velho cara, a gente descobriu, só pra vocês terem uma noção no vídeo de Midi que tem bot no jogo, real, tem bot no jogo que é simplesmente pra acabar com a sua corrida mano é diferente daqui ó, aqui os bot correm, tá ligado? lá os bot são pra destruir a sua corrida mano caralho, o que que eu fiz meu Deus cara, eu não me recordo dessa pista tá nossa, aqui deu merda já né peraí velho eu não me recordo dessa pista mano bora pô, vou falar na moralzinha, esse Peugeotzinho ficou bonito tá mano essa é a definição de tuning real mano sem muito enfeite, o carro originalzão só a coisa que ficou meio merda né, mas até aí né parece que o cara botou roda, botou lá o né, o o motor, mexeu no motor mano não tem aqueles adesivos feio pra cacete cara, na lateral dependendo do carro, dependendo do carro e dependendo do adesivo que você coloca fica legal agora mano caralho eu não sou muito adepto de adesivar a lataria, tá ligado? tipo, colocar patrocinador é embaçado de falar né porque ele é patrocinador, a gente patrocina mas colocar as marcas né, os sponsors, vamos botar assim que também significa patrocinadores hahaha é eu acho legal, tipo, esse street glow esse aqui que eu botei no vidro, tá ligado? você botar tipo numa carroceria fica legal agora tipo tribal, esses bagulho no carro, acho que tipo, já foi a época, tá ligado? mas cada um é cada um né mano, tem gente que curte tipo, eu já, eu porra, mas táxi assim, quando você quiser deixar eu correr eu agradeço eu eu adesivei meu carro no base e cola, tá ligado? coloquei só as marcas né cara, será que eu consigo buscar esse cara? acho que dá né ah, dá, dá, o cara tirou o pé aqui ó ele tá freando, mano então, tipo eu não vou adesivar o carro, tá ligado? mas, por exemplo ai caralho, eu acho LED legal pra caramba e tem gente que não acha LED legal então, sei lá mano, é de gosto mano e ó, tá sofrido vamos, vamos concentrar um pouquinho aqui, mano, pra gente vencer essa corrida aí pô, mas o nitro tá indo embora igual água né, velho que dirigir no feriadão é complicado né, velho por isso que eu tô batendo o carro, não tô acostumado a dirigir assim no feriadão, entendeu? dirige pesado, acelerando mas é melhor jogar pra parede do que bater no carro do pedestre, né velho o carro do pedestre tira muita velocidade beleza tamo bem, tamo bem, agora a gente tá bem, velho se bem que ali eu bati aqui, né nossa, peraí ali bati aqui é embaçado, né naquela corrida eu bati ali agora a gente tá indo bem beleza vamos descer na esgotola aqui beleza, tamo no esgoto cara, eu não sei qual que é a neura real de jogos de corrida com corrida no esgoto, mano eu não sei se vocês já perceberam, mas tem muito jogo de corrida muito, muito jogo mesmo que tipo, bota a corrida na região do esgoto, mano é bizarro, chega a ser bizarro assim sei lá ah, não sei se os caras acham que é emocionante correr no meio do cocô, tá ligado nossa nada que uma fechadinha não resolva, mano nossa, eu ia ficar muito puto se eu perco no final, velho real bom, tá bom, tá ficando mais difícil isso é bom, porque por mais que a gente esteja jogando no difícil ainda estava fácil pegamos já a nona colocação ganhamos mais uma ó é, mano vamos lá pro derrap, né, velho a gente já tá em nono no sprint, velho no ranking isso é bom isso significa que a gente tá avançando, né pra zerar o jogo a gente vai ser o primeiro de tudo, né então olha o drift aí, galera cara, carro tração dianteira é uma merda pra drift, né pelo amor de Deus, mano só nessa brincadeira aqui os caras devem estar com tipo uns 30 mil e eu aqui ah, não só 3 mil, então tá bom quem sou eu pra reclamar, né, mano ó, ó rapaziada tá tirando, mano ó cara, que eu tive que segurar, viu ó, ó dois e pouquinho problema é que os bots, mano tão tipo, mano, deve tá fazendo tipo uns 5, 6 mil por usando a de drift ou aqui, mano metendo só 2 mil, 3 mil aí é embaçado mesmo beleza beleza ó, ó ai, 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 ai uuuhuhuhuhu essa foi por pouco, hein tem mais uma volta ainda será que a gente consegue pegar uns 100 mil pontinhos aqui, guys? eu acho que não, né, mano mas como a esperança é a última que morre, mano eu acho que não vai não, ó ih, agora que não vai mesmo achei que ia pegar uns 100 mil, mas não vai não mano, fizemos 97 mil, velho 97 ou 98 mil, velho uma pena que não deu pra fazer 100k, né olha, velho 100k ia ser como, hein animal silenciadores, o tubo de escape nível 2, mas e aí, né e aí porque é o seguinte, cara quando eu venho aqui em personalizar carro não aparece, velho não aparece, ó entendeu? não aparece, meu irmão acessórios é aqui ah, porra bu porra tô sabendo bem também o jogo, né, velho vamos colocar um bem largão, mano que eu acho da hora, velho sim, ó porra, agora sim, mano agora tá da hora legal campeonato, hein bora lá campisola campisola pesado primeiro ganha 8 pontos segundo ganha 6 o terceiro ganha 4 e o último não ganha meleca nenhuma ganhou um parabéns por estar participando e bora, hein e bora as irmãzinhas da corrida levantam o braço começa o grande prêmio de underground e lá vem o voltor na velocidade ele passa, vai passando pelo zigue-zague pela área de construção manteve, já sai a esquerda em primeiro lugar seguido de super empresa e neon vamos ver aqui a curva fez a curva bem conseguiu segurar vai pelo atalho vai por cima vai pegando caminho alternativo ele vem bonito ele vem bacana ele vem legal é, meus amigos pra quem não sabe a gente narra também a gente tá aqui pra isso pra comentar corridas narrar corridas o negócio é louco e olha lá e ele vem na velocidade e passe cuidado com o primeiro e cuidado com o segundo tira uma fina vai pegar agora vai rampar, hein rampou saiu bem rampou a segunda tá legal ó, galera vamos lá cuidado, cuidado segurou, segurou, segurou beleza são duas voltas só, mano o campzinho de duas voltas tá bom, né, velho mano esse Civic desde que a gente colocou a melhora no ECU ou Eco sei lá como é que fala o carro ficou bem melhor, velho mas, tipo, quando eu digo bem melhor é bem melhor mesmo tá ligado você pode ver que o carro tá com muita potência, mano tipo, uma sobra de quase sete segundos pro segundo, velho o que eu amo nesse jogo aqui é que os bots eles não vêm pra, tipo avacalhar a sua corrida tá ligado igual o do nosso querido Midnight Club Tour acho que nem no 3 o bot avacalha tanta corrida mano é mais um 2 mesmo, velho porque eu não lembro do bot avacalhando beleza fim de corrida primeira corrida já tá feita Will grande Will corrida seguinte vamos lá pra corrida seguinte o jogo tá mandando a gente vai, velho Sparkle Nitros Express Nismo e GTR bora lá ela vai fazer a pose? não fez a pose hoje inacreditável não é mais a mesma vambora posso falar posso falar, esse adesivo desse carro azul ficou da hora, velho ó, e eu vou falar esse super azul com esse adesivo parece o carro do Carbon o carro do Prólogo caralho, que referência sinistra maluco lógico que não é uma referência porque nessa época os caras nem imaginavam o Carbon tá ligado? tá ligado? tá ligado? mas assim pô, simplesmente animal pô vambora, vambora 0.19 não é nada ele bateu ah, mas a gente também aí fica difícil aí fica difícil quem tá em segundo é o Will se for o Will aí lascou total aí a gente não pode nem pensar é o Will, velho não pode ficar em segundo, não ô louco Will foi pelo atalho, velho safado, mano eu não esperava isso do Will, viu eu não esperava isso do Will beleza, maluco agora, guys agora é só manter vamos manter porque aí a gente ganha tá ligado? ganha suave, inclusive não, não ganha suave também não porque 2.57 só a distância beleza ele tá com esse bugzinho no nitro, mano mas até aí não tem problema isso é de menos aí mais uma vitória mas não temos nada desse dedo, ó ganhamos o Sentra olha que legal, cara Nissan Sentra puta carro ruim, tá? diga-se de passagem tanto na vida real quanto no jogo então a gente meio que ignora esse carro ó ó bora, hein ela levantou o braço girou, girou desceu começou, hein agora eu queria entender como é que um ciclo tá dando um pau no no Supra, velho só bora só bora só bora beleza caraca caraca, velho o NPC tinha que ficar ali mesmo jura? ali não é lugar de NPC né diga-se de passagem né só bora, hein entramos no beco você nesse mapa que vocês estão ligados né já, né ali na frente a gente vai rampar jogar a quarta marcha vai recuperar a potência joga a quinta mas já volta pra quarta beleza beleza rapaziada vamos que vamos, mano curvou aqui tamo, tamo, tamo bem tamo bem foi ó ó ó beleza beleza que bonito, hein eu só não sei quem tá em segundo mas só não pode ser o Will ah, mas é ele, né ah bateu, meu chapa porra o Ilola bateu, velho aí já era seu Ilola bateu só bora, hein ai, vou bater caralho, eu jurei que tinha um cara de frente nossa, velho suave, fim da corrida ganhamos as três tá bonito, tá da hora, tá da hora, tá legal valeu muito obrigado opa mano hora de hora de mexer no Civic, né vocês tão ligados que é hora de mexer no Civic vem aqui o visual excuse me excuse me essa aqui mesmo essa aqui mesmo excuse me vamos trocar aqui ó, essa aqui ih, mano deixa eu ver hum tá opa profissional, né toyotaire, né, mano toyotaire, aí beleza caraca, esse Civic tá como agora, hein vamos fazer o Q&A por voltas e a gente faz o circuito e encerra o vídeo de hoje, mano bora lá são mais três voltas mais seis voltas aí pra gente encerrar o nosso vídeo zola de hoje, velho vamos lá mano, o Civic tá como, velho caraca, o Civic tá bolado, hein meu Deus mano cara, a Quinta Marcha tá matando meu carro, mano e não adianta vocês me perguntarem por que que a Quinta Marcha tá matando meu carro olha isso a Quinta Marcha ela é a kriptonita desse carro, velho não ai caralho nossa velho bora pô, foi muito azar ali, hein, velho uma baita névoa, hein só bora, hein caraca, mano eu mandei o carrinho ali do Walmart lá pra, né por falar em Walmart, mano o Walmart não faliu, né ele só foi vendido aqui no Brasil, né pô, eu vou falar pra vocês que eu sinto saudade de um Walmart, né, velho porra era tão bom, velho você falar, pô, vou passar ali no Walmart comprar um negócio, tipo sei lá não é a mesma coisa que falar, tipo, passar no Carrefour, tá ligado nossa, velho eu não sei como é que eu tirei essa fina aqui, velho mas tranquilo mano, como que pode, velho tá dois segundos de um cara e três segundos do outro, velho beleza ai não suave da hora legal, da hora legal engatou a quinta tamo bem tamo bemzão suave só descer aqui já era ai caralho mano, achei que eu ia ai ai achei não, eu vou bater, né beleza suave tamo bem o mapê, né que esse jogo aqui ele não tem o modo freerun, né na verdade ele tem o freerun mas o freerun desse jogo é, tipo você escolher um mapa assim, ó e ficar, tipo, transitando só que, tipo sem sem poder rodar mundo aberto tá ligado você escolhe um circuito e roda pelo circuito é diferente, tá ligado beleza, velho beleza entrada de ar nível 2 mano, a gente tá indo mó bem, né mano, já tamo abrindo praticamente tudo nível 2 já ih, ó o Kurt aí, é o tal do Kurt mano tal do Kurt corrida de 3 voltas se tiver um dragzinho depois a gente fecha com o drag vocês sabem que eu amo drag aí, ó tipo, esse Supra já tá feio tipo, na minha opinião esse Supra aqui ó, o da esquerda aqui tá bonito e o Supra da direita tá feio, velho tipo, sei lá eu acho que é muita informação pro carro tá ligado, mano você tem que descobrir é muita informação, né, velho o carro transmite muita informação ali, velho mano, e assim eu vou falar na moral eu vou trocar de carro no jogo? vou mas enquanto eu puder levar o nosso Civic aqui do Velozes e Furiosos pra frente eu vou levar, mano tá ligado eu não tô com pressa de trocar o carro, velho até porque olha isso, velho não precisa falar nada, né, velho o carro por si só já fala que, mano ainda tem tá ligado o carro ele já tá tipo assim avisando, ó, mano você tá você me colocou no estágio 2, mano mas ainda tem estágio 3 tá ligado e eu vou ser sincero pra vocês que eu tô curioso pra ver esse carro aqui no estágio 3, velho esse estágio 2 tá desse jeito, mano tá batendo de frente com o Supra, velho beleza a pior parte desse mapa aqui é aqui na frente, mano papo reto mesmo mas meio que a gente já pegou também aqui é o segredo aqui o problema é que o meu carro tá perdendo muito na quinta marcha, velho se tivesse como fazer redistribuição eu ia dar uma uma alongada na quarta marcha e uma diminuída na quinta, velho porque não é possível, velho ó, você vê que tipo a quarta marcha ela começa a esgoelar pra caramba tá ligado ela chegou no máximo dela e aí tipo chega na quinta, mano você sai da quarta pra entrar na quinta ela tá tipo caindo pra 4, 5 mil giros eu tô entregando o carro com 8 8, 9 mil giros e tô recebendo o carro com 4 mil giros quinta marcha tá matando o Civic mas aqui a gente abriu uma distância até que mais segura ó lá vocês viram o que eu tô falando aí, mano querendo ou não eu perco potência, mano o carro tinha que entrar pelo menos a 6, 7, mano o carro tá entrando a 4, 5, velho mano, ainda bem que isso aqui na Midnight Club que eu ia pegar naquela quininha ali, mano já era, tá ligado fomos bem de novo, hein, velho fomos bem de novo será que vai ter um dragzinho pra gente fechar? ó, ó é vinil exclusivo drift vamos fazer esse drift então vamos fazer esse drift eu tô afim de dar uma esticada no vídeo de hoje, mano aproveitar que é feriadão que vocês estão aí de boa curte o vídeo pega aí uma pipoca pega aí o que você tá comendo assiste tranquilão tá ligado? nossa senhora, velho mas antes o carro não tinha potência pra fazer drift agora tem até demais, né? beleza vamos lá, vamos lá caralho, mano eu não vou conseguir entrar nenhuma vez nessa parte aqui bem, velho beleza beleza vamos lá, vamos lá caraca, essa aqui tá tá chatinha, hein ai, mano esses dois mil pontos vão fazer falta aqui na frente, tá? ainda tem mais uma? para de bater o carro nesta merda, mano ah, guys eu não vou conseguir entregar os pontos que precisava caraca, velho não gostei do circuito aqui, não achei muito estreito para o meu carro cara, ainda acreditável não gostei do circuito Acho que o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia que eu não bater o carro em nenhuma dessas duas esquinas, velho Beleza Vamos lá São 10 mil diferenças, velho É o que não deu pra buscar, mano, não dava, né, mas aí eu bati o carro Perdi de novo Tá, 71 é a média que eles estão fazendo Então vamos de novo Sabendo que 71 é a média, mano Vou fazer mais de 70, mano, pra ficar suave É isso Ai, caralho O problema é que eu tô enchendo, mano, a barrinha é de tipo um em um, tá ligado E os caras enchendo tipo de 5 em 5 mil, tá ligado Aí, ó É isso que eu tô falando, mano Segurar aqui Beleza Foda-se o barril, velho Porra, deve ser ver o que não foi agora, velho Sério, mano Ah, meu garoto, porra Somo o nono no drift, hein Drag? Não tem um dragzola, velho Bom, então eu vou fechar o vídeo de hoje Já tá bom de corrida Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscreve aqui no canal Fortalece aí o trampo Fechou, mano? E eu espero vocês no próximo vídeo Valeu Um forte abraço E eu fui Até mais Tchau 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 Tchau